Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição de frações com MMC, se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações, vamos lá! Professor, eu já sei fazer adição de frações sem usar MMC, professor multiplica aqui, multiplica aqui, multiplica aqui, soma, beleza! Se você já sabe, tranquilo, mas é sempre bom saber mais! Então, saber fazer adição de frações com MMC pode ser muito útil, pode facilitar bastante as coisas, porque você evita de fazer multiplicações envolvendo números ali um pouco maiores em alguns dos casos. E calcular o MMC, o menor múltiplo comum, pode ser muito fácil. Professor, nunca aprendi! Calma, você vai aprender! Bom, nosso primeiro passo para fazer a adição de frações utilizando o MMC é calcular o MMC dos denominadores. Neste primeiro caso, os denominadores são 4 e 8, basta que a gente calcule o MMC de 4 e 8. Professor, mas eu não sei, cara, é muito fácil. O MMC é o menor múltiplo comum. Qual é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 4 e também é um múltiplo de 8? Olha, se você pensar um pouco, você vai me dizer que esse número é o próprio 8. Como assim, professor? Eu não entendi. Você vai entender. Veja, o número 8 é mesmo um múltiplo de 4. De fato, ele é 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8, então 8 é um múltiplo de 4. O número 8 também é um múltiplo do próprio 8. Ele é 1 vez 8. Então, o 8 é um múltiplo de 8. Mais do que isso, 8 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 4 e também é um múltiplo de 8. Ele é 2 vezes 4, ele é 1 vez 8. Beleza, professor? E o que a gente faz com esse MMC? Bom, agora a gente vai para a segunda etapa. A gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações equivalentes a elas, porém com denominadores iguais. E esse denominador que vai ser igual aqui e aqui vai ser justamente o MMC, que neste caso é 8. Aí você pensa assim, neste primeiro caso aqui, o denominador era 4 e agora ele é 8 na fração equivalente. A gente pode imaginar que esse 4 foi multiplicado por 2. A gente viu, 2 vezes 4 é 8. Então, a gente vai multiplicar esse numerador antigo aqui também por 2 para obter o numerador da nova fração. Vamos ver com o que a gente vai ficar. 3 vezes 2 é 6, é isso que eu vou escrever bem aqui. A gente pode até dizer que 3 quartos é uma fração equivalente a 6 oitavos. No caso dessa segunda fração, o denominador nem mudou. Era 8 aqui, continua sendo 8 aqui. É como se a gente tivesse multiplicado por 1 em cima e embaixo. Então, o numerador vai continuar sendo 5 neste caso. Agora, fica muito fácil, porque quando as frações têm denominadores iguais, basta repetir o denominador e fazer a conta com os numeradores. 6 mais 5, quanto que dá? Dá 11. Aqui está. E a gente pode até dizer que 3 quartos mais 5 oitavos é igual a 11 oitavos. Beleza! Eu espero que você esteja entendendo. Vamos fazer mais um exemplo bem aqui. Assim como no caso anterior, a gente vai substituir essas duas frações por duas novas frações com denominadores iguais. Essas duas novas frações serão equivalentes às frações que a gente já tem. Neste caso, os denominadores são 10 e 30. Qual que será o menor múltiplo comum a 10 e 30? Se você pensar um pouco, você vai dizer que o MMC de 10 e 30 é o próprio 30. Como assim, professor? Eu vou explicar melhor. De fato, o número 30 é um múltiplo de 10. Ele é igual a 3 vezes 10. O número 30 é um múltiplo do próprio número 30, pois ele é igual a 1 vez 30. Mais do que isso, a gente pode dizer que 30 é o menor múltiplo comum a 10 e 30. Ele será o denominador das duas novas frações que nós vamos escrever. No caso da primeira fração, o 10 se transformou em 30. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 3. Então, a gente multiplica por 3 o numerador também. 3 vezes 3 é igual a 9. Aqui está. E a gente pode até dizer que 3 décimos é uma fração equivalente a 9 e 30 avos. No caso da segunda fração, o denominador era 30 e continua sendo 30. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 1. Então, a gente multiplica por 1 o numerador também. 7 vezes 1 é igual a 7. Beleza! Muito fácil, não é verdade? Para continuar, basta a gente fazer o seguinte. Como aqui os denominadores são iguais, a gente repete o denominador. Aqui está. E faz a conta com os numeradores. 9 mais 7 é igual a 16. Deixa eu afastar essa fração um pouquinho aqui. Eu acho que você já sabe por que eu afastei. Nesse caso, a gente ainda pode simplificar o resultado. Tanto o numerador quanto o denominador do resultado são divisíveis por 2. Vamos fazer isso para simplificar o resultado. 30 dividido por 2 é igual a 15. 16 dividido por 2 é igual a 8. Nós podemos dizer que 3 décimos mais 7 e 30 avos é igual a 8 quinziavos. Professor, mas eu sou obrigado a simplificar o resultado? 16 e 30 avos é um resultado perfeitamente correto. Eu gosto de simplificar porque eu prefiro trabalhar com números menores. Então eu prefiro expressar o resultado dessa adição de frações como 8 quinziavos do que como 16 trintaavos. Além de encontrar a resposta correta, é importante que a gente saiba como expressá-la na forma mais simples. Isto é, como uma fração irredutível, que é o caso aqui. 8 quinziavos não pode ser simplificada. É uma fração irredutível. Vamos fazer mais esse exemplo aqui. Vamos realizar essa adição de frações. Já percebemos que os denominadores são diferentes. 12 e 8. Neste vídeo eu estou realizando a adição de frações calculando o MMC. Então vamos fazer isso. Qual que será o menor número natural não nulo, que é um múltiplo comum? A 12 e também a 8. Professor, eu ainda não sei. Se você listar os múltiplos naturais do 8, você verá que eles são 8, 16, 24, 32, 40 e por aí vai. Se você listar os múltiplos naturais do 12, você verá que eles são 12, 24, 36, 48 e por aí vai. O menor número natural não nulo, que é um múltiplo tanto do 12 quanto do 8, bom, esse número é o 24. Professor, mas eu ainda não entendi. Calma, você vai entender. De fato, o número 24 é um múltiplo de 12. O 24 é 2 vezes 12. O 24 também é um múltiplo de 8. Ele é igual a 3 vezes 8. Mais do que isso, como eu disse, o número 24 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 12 e também é um múltiplo de 8. Beleza, professor? Eu acho que entendi. Se você entendeu mesmo, você já sabe que eu vou escrever duas novas frações com o denominador igual a 24, que é justamente o MMC que a gente calculou. Ficam faltando os numeradores dessas frações, mas é muito fácil determiná-los. A gente pensa assim, neste primeiro caso, o 12 foi transformado em 24. A gente pode imaginar que ele foi multiplicado por 2. Aí a gente vai aqui em cima e multiplica por 2 o numerador da fração também. 2 vezes 13 é igual a 26. A gente pode até dizer que 13 dozeavos é uma fração equivalente a 26 vinte e quatroavos. Vamos agora lidar com essa segunda fração aqui. O 8 foi transformado em 24 na fração equivalente. A gente pode imaginar que esse 8 foi multiplicado por 3. 3 vezes 8 é igual a 24. Aí aqui em cima a gente multiplica por 3 também. 3 vezes 17, se você fizer a continha com calma, você vai ver que dá 51. Pronto. A gente pode dizer que 17 oitavos é uma fração equivalente a 51 vinte e quatroavos. Finalizar esse processo é muito simples. Quando as frações têm denominadores iguais, basta repetir o denominador e fazer a continha com os numeradores. 26 mais 51 é igual a 77. Então, 13 dozeavos mais 17 oitavos é igual a 77 vinte e quatroavos. E aí, será que é muito difícil? Se você já sabe fazer adição de frações sem calcular o MMC, multiplicando, multiplicando, multiplicando e somando, tente fazer por esse método, simplifique o resultado e veja que ele de fato é mesmo 77 vinte e quatroavos. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele ajudou mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente calcular 8 quinzeavos mais 13 vinteavos. Quanto que dá? Qual que é o MMC de 15 e 20? Será que você já sabe fazer? Se você conseguir, deixe um comentário com a resposta dessa adição de frações aqui, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho